o galerinha eu vou aumentar hoje nesse vídeo que eu vou aumentar esse essa chapa aqui ó o último vídeo vocês viram essa chapa atravessou atravessou eu vou deixar um pedacinho do vídeo aí para vocês ver o que aconteceu ó tá vendo galerinha então eu tenho que fazer esse vídeo esse eu tenho que fazer esse esse que maior para pegar aqui bem mais embaixo aqui para não atravessar não atravessar para cá tá ok então vou aumentar ali já nós volta a galerinha você aqui e vou ver que que vai acontecer galerinha já coloquei uma chapa grossa grande aqui ó tá vendo ó vamos ver o que vai acontecer agora né galera eu achei o meio termo aqui parece que não vai apertar bem forte que vai ver o que vai acontecer apertar até com a alavanca aqui galerinha é eu acho que agora não vai atravessar não galerinha estamos chegando lá é a galerinha agora vou ter que fazer um um elo né fazer um elo aqui nessa ponta esse tubo para não poder fazer o suporte aqui ó onde vai prender o ferro que vai dar a suspensão lá então eu já vou ter que fazer esse elo aqui igual esse aqui ó igual esse esse aqui ó entendeu para mim fazer um suporte para pôr aqui ó ele tem que ser articulado então eu tô pensando em usar isso aqui que sobrou ali da que eu cortei aqui dia tá vendo do pivô tem essa borracha aqui e essa borracha vai aqui e as duas vão de cada lado e aí eu cerrando aqui eu cerrando aqui ó e enfiando aqui dentro desse tubo aqui já é um um L super forçado né para dar o amortecimento do carro tá vendo aí eu vou soldar fazer um suporte um suporte bonitinho para mim por aqui ó um pouquinho e vai lá o tubo vai lá então eu vou fazer isso aqui para poder dar seguimento na nosso projeto aqui né galerinha primeiramente é serrar isso aqui E aí Vamos lá. E aí, galerinha, vocês viram aí como é que é perigoso o negócio de usar policorte, toda hora trava. Negócio ruim de colocar ali na mesa policorte, né? Não tem posição, mas deu, graças a Deus cortei de boa. Agora, galerinha, eu vou encerrar o tubo aqui, ó. Fazer um encaixe. Um encaixe nele aqui, ó. Vai até aqui mais ou menos, ó. Até aqui, ó. Vou lá na policorte e eu volto. Um, dois, dois, dois. Deu, dois, dois. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E aí galera, agora é costurar de solda e tampar essa fresta aqui e beleza. Estrutivo né, a solda aqui ó, aí pra vocês verem. E ficou show, agora espera esfriar. Então galerinha, nosso, nosso, esse tubo que eu vou soldar aqui ó, esse elo aqui vai ser por aqui ó. Aí ele vai, vai vir, eu vou mostrar pra vocês direitinho aqui. Aí galerinha, vai ser assim ó, vai ser lá ó, tá vendo? Vai vir pra cutucar aqui a chapa que nós colocamos aqui hoje ó. Aqui ó, aqui vai ter outro elo. Talvez, ele vai ser, pra fazer isso aqui ó, pra cima. Aqui ó, desse jeito aqui ó, que na hora que levantar a roda ali que der essa suspensão, a roda pisar num negócio mais alto, isso aqui empurra pra cima, cima. Porrando ela lá pra cima, essa chapa desce, dando amortecimento ó. A ideia é essa, agora se vai funcionar, vamos ver né galerinha. Aí então galerinha, esse é o nosso vídeo de hoje, vídeo, sempre é vídeo curto né galerinha. É um passo a passo, que nem eu sempre falo, um passo a passo aí, mas olha como é que ficou legal ó, ficou legalzinha a nossa, nosso carro. Então, quem gostar dá um like, ah, se isso aqui não der certo, eu já tô aqui ó, bolando outra coisa aqui ó. No próximo vídeo, nós vamos fazer essa barra aqui, nós vamos pôr ela ali, fazer, colocar aqui ó, vamos colocar a chapa aqui, já vamos parafusar ela aqui, vamos parafusar ela aqui também, tá vendo? Vamos parafusar ela aqui direitinho, vamos ver se não der amortecimento nessa aqui, que eu tô com outra ideia louca aqui. Vamos ver o que que vai acontecer, o negócio aí tem que ir testando para ver né galerinha. Então quem gostar do vídeo, dá um like, se inscreve no canal, ativa o sininho e compartilha, siga lá no Instagram, Dudu Serralheiro. Valeu galerinha, até o próximo vídeo, tchau tchau.